Fala galerinha do Youtube, boa tarde a todos, com vocês Valdely Juni, mais um vídeo Pessoal, peguei essa televisão aqui de uma inscrita do nosso canal, a senhora Adriana Ela esteve aqui na minha residência hoje pela manhã e deixou a TV para a gente poder fazer o concerto O defeito é esse aí, lado direito escuro Então o típico defeito de barramento de LED Dá até para ver aqui nesse cantinho Vou ver se eu consigo Você chega até a ver um pouco da imagem Então vamos lá pessoal, a televisão chegou para mim O modelo dela Vou desligar e vou ligar de novo UNS, perdão, 60 AU8000 Essa é a televisão Eu gosto muito até dessa televisão, tá pessoal Ó, extremamente fina Extremamente fina Borda infinita, tá Borda infinita Muito show de bola a televisão Então Nós vamos já aqui Passar umas dicas para vocês Primeira dica Não deixa a televisão chegar nesse nível aqui Onde ficou tudo preto Tá Porque atrás da televisão tem uma peça chamada acrílico Eu vou mostrar no decorrer do vídeo Essas TVs quando elas dão esse tipo de defeito Linha AU A linha NU, RU O correto é você não ligar mais a televisão Olha Ah, e outro detalhe Aqui Não sei se vocês estão vendo aqui Tem uma linha vertical, tá Ó Tem uma linha vertical aqui na televisão Beleza? Quase que imperceptível Mas tem uma linha aqui Vou ver se eu consigo focar bem aqui Para vocês poderem ver Tá vendo aqui, ó Ela tem uma linha vertical Ela vai de ponta a ponta Isso aqui significa o que? Pode ser Pode ser que na hora que deu O defeito no LED Tenha danificado Isso aqui, ó É tela Tá Isso aqui É um probleminha na tela Tá Júnior, tem como eu reparar? Não tenho Porque Isso aqui Ocorre Que aqui embaixo Tem umas coisas chamadas Coffi Que são os flats da tela Quando esse coffi dá defeito Esse flatzinho Aí ele Faz essa linha vertical aqui Certo? Existem máquinas que fazem Esse tipo de solda Até o momento Eu não tenho Tá? Outro detalhe Percebam aqui, ó Que fica esse detalhezinho aqui O branco, ó Isso aqui, ó É que já danificou um pouco O acrílico Júnior, mas eu vou perder a televisão? Obviamente que não Beleza? Mas quando Tiver com essa imagem azul Você vai ver esse detalhezinho Tá? Mas na imagem Você nem percebe, ó Eu vou tirar daqui Só pra você poder ver, ó Ó Viu? Cadê que você viu? Ó Você nem percebe Beleza, galera? Então sempre nos meus vídeos Eu faço isso Um antes e um depois Então percebam aqui, então Qual o detalhe que tem aqui? Aqui o preto Provavelmente Não tem como afirmar Danificou o acrílico Só vamos saber Efetivamente Quando abrir Esse lado aqui Como já falei pra você Que visivelmente já está E essa linha Que tá aqui, tá? Essa linha aqui Não tem como eu tirar Só fazendo a solda Lá no Coffee Depois eu mostro pra vocês Quando a televisão estiver aberta Então, galera Vamos dar sequência aqui Mais uma vez Agradecendo a senhora Adriana Pela confiança No nosso trabalho E nós vamos dar sequência No concerto E vamos mostrar pra vocês Todo o processo de reparo Tá bom? Agora o próximo vídeo É mostrando Como é que a gente faz Pra abrir essa televisão Então vamos fazer o vídeo Passo a passo Até você chegar Até a gente chegar A solução já Com a TV funcionando Então Continua com a gente Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo